Fala galera, quem tá falando aqui é Bruno Silva, Michel Paraíba CNB 2020. Tenho 30 anos, nasci na cidade de Brasília, mas aos 3 anos de idade, vim morar na cidade do maior e melhor São João do mundo, Campina Grande. Sou personal trainer, professor de crossfit, gosto do que eu faço, fome o que eu faço para proporcionar a saúde através de atividade física para as pessoas. Gosto de treinar, gosto de viajar, aproveito meus momentos de lazer em praia, cachoeira. Vou participar agora de um evento no qual eu nunca tinha participado. o Mister Brasil e espero levar para lá a minha naturalidade, minha espontaneidade, esse jeito brincalhão de ser. Espero também levar essa garra, esse calor, essa energia do povo paraibano. Conversei com o Mister Brasil CNB 2019, Italo Serqueira, ele me passou mais confiança para poder disputar isso e eu conto com o apoio de vocês. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!